Alô pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter um domingão da redação em vídeo também, meu amor Porque eu tô gravando um curso novo E aí eu vou aproveitar que eu tô maquiada, que eu tô pronta aqui Pra gravar em vídeo A redação que a gente vai corrigir hoje é a redação do Guilherme E o tema é desafios no combate ao tabagismo entre jovens brasileiros E aí você deve estar se perguntando, Luma, esse é um possível tema? E a resposta é sim, assim como todo outro qualquer tema Mas tá todo mundo pirando em tabagismo O tabagismo, na verdade, foi uma aposta minha do ano passado, sabia? No passado eu apostei, tá lá no meu vídeo de apostas E é um possível tema sim Então ele tá dentro da minha plataforma desde o ano passado E aí a gente abriu votação no Lab E ele foi escolhido como tema da semana, né? Porque tá todo mundo apostando nele E cá estou eu hoje pra corrigir uma redação sobre ele Eu tô muito feliz que vocês tenham gostado dessa correção de redação Que entra ao ar aqui Tem sido uma resposta muito legal de vocês E eu fico muito, muito, muito feliz Que eu possa estar ajudando tanta gente A avaliar suas próprias redações Muitas vezes a correção da redação de outra pessoa Abre nossos olhos pra nossas redações E na verdade é isso que eu tenho recebido de vocês É esse feedback Luma, eu tenho olhado pra minha redação de outra forma A partir do domingão da redação Então eu fico muito feliz Vamos a proposta de redação sobre esse tema Que é uma grande aposta pra esse ano Nós do método Redação Coringa A gente não se prende em apostas Mas não significa que a gente não possa apostar nas coisas Significa que a gente não depende de apostas pra ir bem Então a gente não depende de acertar o tema Pra ir bem na redação Então a minha recomendação é Sempre que você ficar noiado, noiado com o tema Tipo, ah, eu acho que é esse tema que vai cair E tá todo mundo falando Pega esse tema e faz uma redação coringa sobre ele E aí você alivia seu coração Você tá treinando redação Mas você tá usando o método Redação Coringa Ou seja, essa energia que você gastou Pra escrever uma redação sobre tabagismo Vai te ajudar a ter repertório A ter habilidades pra escrever sobre outros temas Então vamos lá O tema é desafios Desafios é o direcionamento Como eu sempre falo Direcionamento Combate ao Na verdade tudo isso é o direcionamento Tabagismo é o problema Entre jovens são as vítimas E brasileiros é a situacionalidade Ou contexto, né? Bem importante a gente saber de tudo isso Então beleza A gente tem que pensar que o problema é desafios No combate ao tabagismo entre jovens brasileiros Então o combate ao tabagismo não está acontecendo Como ele deveria Então os jovens brasileiros de hoje Continuam com o tabagismo Continuam fumando, né? Então vamos aos textos motivadores Texto 1 O tabagismo hoje é a principal causa de morte evitável Segundo a OMS A maioria dos fumantes se torna dependente até os 19 anos Por esse motivo a OMS considera o tabagismo uma doença pediátrica Meu, isso aqui é chocante Saber que começa na infância, entre aspas, na infância, na adolescência Por esse motivo, conhecedores das estatísticas Os fabricantes de produtos derivados de tabaco Desenvolvem estratégias diversas para iniciar adolescentes e jovens Para repor o seu mercado consumidor A imagem do cigarro como fruto proibido Estimula o desejo do adolescente e do jovem De transgredir Em suas principais motivações Para fumar são O desejo de se afirmar como adulto E de se firmar no grupo Então tem a ver com mentalidade social Em razão de seu modo de ser E de suas formas de se comportar Os adolescentes tornam-se mais vulneráveis Às estratégias da indústria tabagista E à publicidade Então a gente tem aqui A má influência midiática Porque a mídia coloca o tabagismo Primeiro como algo proibido Como fruto proibido E isso não resolve Então só proibir Mas fazer daquilo algo muito legal De ser transgredido Não resolve E ainda Há toda a publicidade Em favor do cigarro Ou de produtos derivados do tabaco Que foi o que falou aqui Texto 2 Pesquisa aponta que 1,8 milhão de jovens Já experimentou cigarro O Ministério da Saúde Divulgou nessa semana Um estudo sobre o uso de cigarro Entre jovens A pesquisa constatou Que 1,8 milhão de adolescentes Entre 12 e 17 anos Já experimentou cigarro Ao menos uma vez O que representa 18,5% dos jovens Nessa faixa etária Em todo o país Apesar disso De acordo com o Ministério da Saúde As doenças geradas pelo tabagismo São responsáveis Por quase 200 mil mortes Por ano no Brasil No mundo Segundo o Instituto Nacional de Câncer São 6 milhões de mortes anuais O tabaco É um fator Importante No desenvolvimento De doenças crônicas Não transmissíveis Como câncer Doenças pulmonares E cardiovasculares Ainda de acordo com o Inca Os custos para o sistema de saúde São de 23 bilhões ao ano Então a gente está falando aqui De consequências Tudo isso aqui são consequências Que podem entrar na argumentação Que podem entrar na problematização Tá? São consequências Ok Modismos como o narguilê O narguilha e o cigarro eletrônico Podem esconder riscos extras E ainda são porta de entrada Para o vício Em cigarro comum Abre aspas O tabaco tem sido apresentado Sob diferentes formas de consumo O narguilha e o cigarro eletrônico São tratados como menos nocivos Mas podem impor danos semelhantes Ou até piores Do que o cigarro convencional Chama atenção a psiquiatra Por utilizar mecanismos de filtragem O consumo de narguilha É visto como menos nocivo à saúde Mas na verdade Seu uso é mais prejudicial Do que o do cigarro Segundo a OMS Uma sessão dura em média De 20 a 80 minutos O que corresponde à exposição A todos os componentes tóxicos Presentes na fumaça De 100 cigarros E os riscos são os mesmos Associados ao fumo regular Que incluem doenças Cardiovasculares Respiratórias E alguns tipos de câncer O uso coletivo Ainda aumenta A exposição a doenças Como herpes, hepatite C E tuberculose E agora é coronavírus Com o cigarro eletrônico A história não é diferente E ali a gente tem O último texto Que é uma publicidade Viver bem É viver com saúde Fique longe do cigarro 29 de agosto Dia nacional do combate ao fumo Com ou sem aditivos Que dão sabor ao cigarro A nicotina causa dependência química As demais substâncias Provocam várias doenças Não fume O SUS ajuda você A ter uma vida mais saudável Sem o cigarro Então tá bom Beleza Entendemos o problema Agora vamos à redação Do Guilherme Esse é o projeto de texto Que o Guilherme escreveu De acordo com o que eu ensino Dentro do laboratório Redação Coringa Essa aula Que você vai ver agora Você vai me ver corrigindo A redação do Guilherme É uma aula do laboratório E que entra aqui no canal Apenas aos domingos Por isso o nome é Domingão da redação Então hoje o vídeo Essa aula entrou ao ar E ela sai do ar À meia noite Mas essa semana Eu quero te dar Essa aula de presente Porque eu sei que O tabagismo é um tema Que tá todo mundo nervoso Pra entender E poder escrever sobre E o que eu quero te mostrar Por meio dessa aula É que uma boa interpretação De texto da proposta Já é o bastante Para que você vá bem Nesse tema Você não precisa saber Sobre o tabagismo Previamente Pra ir bem nesse tema Então a gente tem aqui Uma proposta de redação Muito completa Porque fui eu que fiz É uma proposta nossa Própria E a gente segue a metodologia Utilizada pelo INEP Pra montar a proposta de redação O INEP não monta Proposta de redação Aleatoriamente Tá gente Então a gente estudou O jeito do INEP De cobrar o tema Ou seja Como é que ele põe E a gente monta o tema De modo a ser semelhante Ao que o INEP faz Então você pode perceber Que aqui A gente tem Uma explicação Sobre as vítimas Do problema Pra deixar bem claro Que a gente tá falando De jovens E quando tá falando De jovens É pré-adolescentes Adolescentes E jovens adultos Que são essas idades Que aparecem aí Nesses dados todos Por exemplo Dependente até os 19 anos O tabagismo É considerado Uma doença Então isso aqui É a problematização Pro participante Não ir pro lado De banalizar o tema Uma coisa importante Sobre o ENEM O ENEM não quer Que você banalize o tema O ENEM não quer Que você trate o tema Como se fosse uma besteira E a vítima Como se fosse Totalmente culpada por isso Então ah Os jovens precisam Tomar vergonha na cara E parar de fumar Isso aqui é considerado Uma doença Por isso Na sua redação Você precisaria Caso fosse essa a proposta E caso fosse esse o tema Tratar com a seriedade Devida De qualquer outro tema Que cobre Uma doença Que fale sobre Uma doença específica Tá Aí aqui A gente tem A questão da má Influência midiática Os fabricantes de produtos Envolvem estratégias Diversas para iniciar O mercado do consumidor Vulneráveis A estratégia da indústria Trabalhista E a publicidade Então a má Influência Midiática Tinha esquecido De terminar de escrever E aqui a gente tem Suas principais motivações Para fumar são O desejo De se firmar Como adulto E de se firmar No grupo Então tem a ver Com mentalidade Do adolescente Mentalidade Social E tem a ver Também com a busca Por prazeres Imediatos Então olha Quantos argumentos Coringas Tem aqui Eu vou disponibilizar Aqui embaixo O material Em pdf Geralmente Eu mando isso aqui Lá no telegram Mas hoje Eu vou disponibilizar Para você Esse material Com as minhas anotações Quem é do lab Toda semana Tem acesso ao material Mas você que não é Vai ter oportunidade De hoje Ter acesso a esse material Tá bom Isso é um presente meu Então aqui A gente tem já O texto 1 Já diz muita coisa Para a gente O texto 2 Foca principalmente Nas consequências E aqui É uma parte De problematização Problematização É quando você Vai entender o problema A partir desse trecho Então o Ministério da Saúde Divulgou essa semana Um estudo sobre cigarro Entre jovens Caso você pense Nossa mas ainda existe Esse problema Cigarro é coisa De antigamente Quando sei lá As pessoas fumavam Nos filmes E havia toda essa Essa má influência midiática Muito mais forte Etc e tal E esse dado Vem para te mostrar Não é um problema Muito mais atual Do que parece E justamente por ser Um problema silenciado Ele é a cara do Enem O Enem gosta de cobrar Problemas como esse Problemas que Ninguém está dando Muita bola Que as pessoas Estão achando Que não Não acontece mais Que é coisa do passado Assim como a persistência Da violência contra a mulher Não Hoje em dia Direitos iguais As mulheres Elas têm sua liberdade financeira Elas trabalham Elas votam Elas etc e tal Então não existe mais Violência contra a mulher E aí veio o tema Do Enem 2015 Para mostrar que ele persiste Esse também é um problema Que persiste Tá Então Os textos motivadores Eles vão te ajudar com isso Aqui tem a questão Da complexidade do problema Também Porque tabagismo Não é só cigarro Cigarro Comprado em maço Também é O narvilho Cigarro eletrônico E aqui fala Opa E aqui fala Sobre isso E aqui é uma propaganda Do Ministério Da Saúde Do governo Falando que Dia 29 de agosto É o dia nacional De combate ao fumo E aqui alguns alertas A nicotina Causa dependência Então Isso aqui é uma informação Técnica pra gente E as demais substâncias Provocam várias doenças Sinceramente Eu acho Essa propaganda Não muito efetiva Ela não Eu não sei Esse é o problema De toda Propaganda Governamental Ela é muito mais Fraca Do que a propaganda Das marcas Que seduz As pessoas A fazerem aquilo Então por exemplo Você vê A questão Das ISTs Se você for ver As propagandas Do governo Que tentam chegar Até os jovens Pra falar sobre prevenção Sobre uso de preservativo Elas são muito fracas Não costumam ser algo Que convence muita coisa Olha Então isso aqui também É uma influência midiática Uma influência midiática Não é só não falar Sobre o tema Mas é falar de uma forma Que não convence Os jovens Por quê? Porque essa propaganda Não foi feita pensando Para os jovens Ah colocou a imagem De quatro jovens Na praia Mas assim Como que isso aqui Vai convencer alguém A não fumar Viver bem É viver com saúde Tipo Enfim Você entendeu O que eu quis dizer Então vamos para a redação Do Guilherme Esse é o projeto De texto dele Olhando assim por cima O projeto está completo A efetividade Do projeto É o que a gente vai ver Aqui agora Então o Guilherme Levou 35 minutos Fazendo a redação dele Se eu não me engano O Guilherme É aluno da turma nova Do laboratório Redação Coringa E vamos ver O que ele escreveu Então eu vou ler a redação E depois eu vou voltar Competência por competência Tá O mito da caverna De Platão Descreve a situação De pessoas Que se recusavam A observar a verdade Em virtude do medo De sair de sua zona De conforto Então aqui parte A estratégia De abertura Vai daqui Até aqui Fora da alusão A realidade brasileira Caracteriza-se Com a mesma problemática No que diz respeito Ao combate No tabagismos Combate Ao tabagismo Vou marcar já de vermelho Aqui Ao tabagismo Então a gente tem Um problema de regência E um problema De concordância nominal Na mesma expressão Nesse contexto O acometimento Ao tabagismo É um desafio No Brasil E persiste Devido não só A formação familiar Mas também A busca por prazeres Instantâneos E aqui tá Intantâneos Faltou um S aqui Faltou uma letra Isso também é um problema De competência 1 Então a gente tem aqui Até aqui A problematização Deixa eu marcar Com esse azul mais forte Pra você poder enxergar melhor Tá E até aqui a tese Esse acometimento Ao tabagismo É uma palavra Que não dá pra entender Muito bem O que é É uma expressão Que não fica muito clara Porque as pessoas Não são acometidas Pelo tabagismo Ó Eu dei um google aqui Acometimento Significa Manifestação repentina Ataque súbito De doença De sentimento Desejo Etc De fato De fato as pessoas Os jovens São acometidos Pelo desejo Então você Então você poderia Então você poderia Colocar nesse contexto A prática Do fumo O hábito De fumar E aqui também A gente tem Um problema De Tá escrito Tabaquismo Então tomar cuidado Também com a forma Como a gente Desenha As letras Tá É um desafio No Brasil E persiste Devido não só A formação familiar Mas também a busca Por prazeres instantâneos Regência Tá ok Aqui ó Crase E crase Parabéns por isso Muitas pessoas erram isso Na tese Cometendo essa falha De regência E até mesmo Quebrando o paralelismo Por às vezes Colocar a regência aqui Mas não colocar aqui Então tá tudo certo Parabéns por isso Vamos ao próximo parado Em primeiro plano É preciso atentar Para a formação familiar Presente na questão Então temos aqui O teu tópico Frasal De acordo com o sociólogo Faltou um acento aqui ó Sociólogo Tá o Claude Parsons A família É uma máquina Que produz personalidades humanas Ok O que o corretor Pensa até aqui Bom Na tese Desse menino Dessa pessoa Tem duas causas A formação familiar É a busca Por prazeres instantâneos O corretor Nesse parágrafo Ele vai precisar Ser convencido De que Essa formação familiar É uma causa De fato Para o problema Então vamos ver Por essa ótica A problemática Do combate ao tabagismo Não A problemática Do tabagismo O combate ao tabagismo Não é o problema O problema É o tabagismo E o combate ao tabagismo É a solução Qual que é o problema Que está dentro desse tema Os desafios No combate ao tabagismo Nesse caso Um dos desafios Que você aponta É a influência familiar A formação familiar Então você vai ter que provar Agora para o corretor Que a influência da família É um dos desafios Apresenta-se como um pensamento Passado de geração Em geração Não né O combate ao tabagismo Não passa de geração Em geração Se ele passasse Talvez o problema Não fosse tão grande O que dificulta Seu extermínio Por forças externas Já que o problema Encontra-se dentro Das casas Das pessoas brasileiras E estende-se Por uma longa linha Do tempo O que você pode Querer dizer aqui Que muitas vezes O tabagismo É um hábito Dos nossos pais Na verdade Um hábito não Uma doença né O vício em cigarro Em tabaco É um vício dos pais Dos avós É isso que você quer dizer Você quer dizer que A família Muitas vezes serve Como um exemplo negativo Porque se é isso Não está claro Então Aqui ó Eu vou escolher Uma outra cor Que vai ser Laranjada Tá Vou escolher a cor laranjada Para falar sobre competência 3 Aqui ó Daqui Até aqui Tá dando pra ver aí gente Faltou Consistência Então Como é que eu explico Para o corretor Qual é a influência Da família Nesse problema Porque sim Você pode dizer Luma Mas eu não usaria Esse argumento né Beleza Mas o Guilherme Pode usar Essa é a redação dele Se ele enxerga Que a família É uma das causas Do problema Ele pode usar Desde que Ele consiga Explicar E comprovar A redação do Enem É um texto argumentativo E o objetivo De um texto argumentativo É convencer O leitor Nesse caso Ele precisa convencer O corretor De que essa é uma Causa do problema Então Nessa parte F Que é a argumentação Ele precisava Fazer algumas alterações Como por exemplo Por essa ótica O problema do tabagismo Muitas vezes É passado De geração Em geração Uma vez que Em determinadas famílias Os antepassados Antepassados Não sei se é uma Boa palavra Eu quero dizer A geração anterior É dos jovens Os pais e tios Também são vítimas Desse problema E acabam servindo Como modelo Para os jovens Mesmo que de forma Inconsciente Então mesmo que Os tios Pais Não falem Escuta Fume É bem legal Mesmo que eles falem Não fume Se você cresce Num ambiente Onde as pessoas fumam Esse comportamento Tende a ser Naturalizado Luma Mas em muitos casos É o contrário Justamente pelo jovem Ter crescido Numa família Que fuma Que ele tem horror A cigarro É verdade Então na sua argumentação Você não pode generalizar Você não pode falar Que em todas as famílias Em que houver Um adulto fumante Os jovens vão ser Influenciados a fumar Mas você pode falar Que muitas vezes Então Gui O cuidado que eu peço Para você é Na sua próxima redação Na parte F Você se pergunte Eu consegui convencer O corretor De que Esse é um argumento Do tema Então eu vou até fazer Uma anotação aqui Para você Tá bom meu amor Ó Vamos lá Vou colocar aqui em preto Argumentação Consistente Te pergunte-se Após terminar O parágrafo De desenvolvimento Eu consegui Convencer O corretor De que Essa é Uma causa Do problema E aí é claro É um exercício De projeto de texto Também né Aqui quando você Vai escolher Essa causa Você precisa se perguntar Essa realmente É uma causa Boa A família É realmente Responsável A família A influência Da família É realmente Um desafio E a resposta É só você Poder me dizer Não tem muito Como eu dizer Às vezes Você se pergunta Luma Qual argumento Você usaria Esse argumento Dá certo Gente Se fizer sentido Para vocês Se você souber Defender Esse argumento Fechou Não existe só Um jeito De fazer uma Redação Nota 1000 Com os mesmos Argumentos Percebe A diferença Está No saber Defender E eu senti Falta disso Nesse parágrafo Tá bom Primeiro Tomar cuidado Ó Cuidado Para retomar o tema Quer ver Deixa eu Eu vou pegar Para o tema A cor verde Tá Aqui ó Combate Ao tabagismo Aqui não é o combate Ao tabagismo A problemática Do tabagismo Não é o combate Ao tabagismo Que é o problema É o tabagismo Que é o problema Cuidado Toda vez que você For retomar o tema Você tem que tomar Esse cuidado Porque tem uns temas Que estão escritos De forma positiva Por exemplo Esse Combate ao tabagismo Ano passado Era a democratização Do acesso ao cinema No Brasil Se você falasse assim Ó O problema da democratização Não é o problema Da democratização É o problema Da falta de acesso É o problema Da falta de democratização Percebe? Então tomar esse cuidado Gente Quando for retomar o tema Dentro da tua redação Presta atenção Se você não está Se contradizendo Tá? Vale ressaltar também Que o uso De tabagismo Não é o uso De tabagismo É o uso De tabaco O uso De tabaco Ou o tabagismo O uso De tabaco Entre jovens Do país Evidencia a busca Por prazeres instantâneos Meu Você escolheu Um argumento Maravilhoso Esse é um argumento Assim Muito precioso Falar sobre a busca De prazeres instantâneos É uma coisa Que explica muitos problemas Na nossa sociedade Por isso que é um argumento Tão forte E tão coringa Ao mesmo tempo Porque muitos Dos nossos problemas Enquanto pessoas Enquanto humanidade Enquanto cidadãos Está na nossa Dificuldade De pensar a longo prazo A nossa busca Por prazeres instantâneos Faz com que muitos Problemas sociais Existam Como é o caso Do tabagismo De acordo com o hedonismo Vírgula Filosofia É, tem uma vírgula Que podia estar maior Tá? Sugestão Sugestão é de azul Podia estar maior Filosofia grega O prazer é o bem supremo Da vida humana Nessa perspectiva Foi eu que criei Esse modelo de redação Eu que estudei o hedonismo Então eu falo Sem nem ler Que eu já sei de cor Mas eu tenho que ler Porque vai que ele escreveu errado Nessa perspectiva A busca por prazeres Instantâneos É justificada Como o sentido Da vida moral No entanto Essa busca Caracteriza-se Como um agravador Na questão do combate Ao tabagismo Boa E sim Agravador No combate Ao tabagismo Não precisava nem Na questão No combate Ao tabagismo Atuando fortemente Atuando fortemente Em sua base Os jovens É cientificamente comprovado A idade juvenil É uma idade Muito mais difícil De ter pensamento racional Por que? De pensar no longo prazo Porque tem uma parte Do nosso cérebro Que ainda está sendo formada Eu acho que é o neocórtex Ou o córtex central Mas com certeza É alguma coisa com o córtex Que o córtex É a parte racional Do nosso cérebro Ela não está totalmente Formada na adolescência Então Não é colocar o adolescente Como culpado É colocar a idade Adolescente Como uma idade Que tende a Ser problemática No pensamento racional No pensamento A longo prazo Não por culpa Do adolescente Não por irresponsabilidade dele Mas porque tem uma parte Do cérebro dele Que não foi formada Então Ele vai buscar Por prazeres instantâneos De forma muito maior Do que os adultos A gente chama isso De amadurecimento Mas o amadurecimento Não é só uma questão psicológica É uma questão De formação do cérebro mesmo Tá? Vamos ao último parágrafo É fundamental Portanto A criação De ações Que popularizem O efeito Que os antepassados Têm Sobre a forma De pensar Da sociedade atual Pelo MEC Em parceria Com o Ministério Público Tais ações Devem se dar Por meio Então vamos lá A ação Está aqui A criação Tudo isso aqui Até aqui É fundamental Portanto a criação De ações Eu sugiro Que aqui você troque Ações Por ação Tá? No singular Para tornar mais concreta Então a ação Que popularize O efeito Que os antepassados Têm Sobre a forma De passar Da sociedade atual Pelo MEC MEC É com letra Maiúscula Tá? É uma sigla MEC O MEC Então Seria o agente Em parceria Com o Ministério Público Outro agente Tais ações Devem se dar Por meio De Vídeos Por meio De É modo Ou meio Modo Vídeos Nas redes sociais Sobre a responsabilidade E a importância Que a família Tem na formação De uma opinião Coletiva E dos indivíduos Faltou um acento Indivíduos Enquanto seres Singulares Além de relatos De experiência Dados estatísticos Visando a quebra De paradigmas Socialmente alimentadas Então a gente tem A importância Que a família tem Além de Esse além de É detalhamento Visando É finalidade Tá ok Sua proposta Tem todos os itens Mas a gente já vai avaliar ela Na competência Em suma É preciso que Se haja Faltou um pinguinho Aqui nesse J Agora Pois como constatou O Anne Frank Que maravilha É ninguém precisar Esperar um único momento Para melhorar o mundo A gente tem aqui O fechamento Tá? Então Vamos lá Agora a gente vai voltar Competência Por competência E agora Eu vou usar Eu e meu diastema Você viu que eu estou com o diastema? Deixa eu aumentar aqui a tela Meu diasteminha É Eu estou no rolê odontológico Bem longo E bem complexo E a novidade da semana Foi esse diastema Como parte Da preparação Para minha cirurgia ortognática Se você está me conhecendo agora Talvez você não conheça Essa novela mexicana Pela qual Eu tenho passado Há algum tempinho Alguns meses Acho que alguns anos até E é isso Esse é meu diastema Que eu estou te apresentando aqui hoje Em breve ele vai embora Em breve ele vai fechar Então aproveite a presença dele agora Eu vou usar para corrigir A redação do Guilherme Uma coisa que eu criei Taran! Eu criei o guia de auto e correção O guia de auto e correção e ponto Para a minha plataforma Para o curso das competências e ponto Então analisando o material do corretor Eu consegui entender Eu consegui entender exatamente o que o corretor do Enem quer de você E eu criei alguns mecanismos para ajudar a correção Então por exemplo Esse checklist de auto correção da competência 1 Vai permitir a gente contar Quantas falhas de estrutura sintática e quantos desvios nós temos Então vamos ver aqui na redação dele A gente tem aqui Combate ao tabagismos Então a gente tem dois desvios Deixa eu marcar Um, dois Que é um desvio de regência E um desvio de concordância O acometimento ao tabagismo É uma questão de imprecisão lexical, vocabulário É um desvio também Aqui faltou uma letra em instantâneos É ortografia É um desvio também Faltou um acento em sociólogo Mais um desvio Ok Uma sigla com letra minúscula É um desvio Marcação de letras minúsculas Minúsculas E a falta de acento É um desvio Então a gente tem aqui Sete desvios E falhas de estrutura sintática Eu não encontrei nenhuma Não consegui perceber nenhuma Até porque o Gui usou meus modelos de redação Então esse tipo de erro é muito mais difícil de acontecer Sete falhas Sete desvios É o mesmo que Poucos desvios De acordo com o material do corretor Tá Poucos desvios Ó Aqui a grade específica Nível 4 Tá vendo? Então Ah, peraí que eu tô na sua frente Me perdoe Poucos desvios É nível 4 Ou seja 160 pontos Na competência 1 Primeira vez que eu tô corrigindo uma redação Usando guia de autocorreção Tô muito feliz Deu um trabalho do cão Porque eu tive que transformar O material do corretor De sei lá Deve ter ao todo Umas 300 páginas Pelo menos De todas as competências Em algo super simples assim Dentro do curso eu explico exatamente como usar E o curso não tá pronto ainda Ele tá em fase de edição Hoje inclusive eu termino de gravar ele Beleza Então conseguimos corrigir isso Vamos à competência 2 A redação Aborda o tema? Sim É um aglomerado de palavras? Não São frases inteiras Tem traços constantes de outros tipos textuais? Não Não tem narração, diálogo, nada disso Tem três partes de estrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim Delas duas são embrionárias? Curtinhas? Não Os parágrafos são inteiros, lindos, maravilhosos A conclusão foi finalizada por frase incompleta? Não, ó Ela terminou aqui Frase incompleta é quando acaba a linha E a pessoa continua escrevendo Então a resposta é Não Há muitos trechos de cópia dos textos motivadores? Não tem nada dos textos motivadores Nem cópia, nem nada baseado Não O repertório é baseado nos textos motivadores? Não também O repertório é legitimado? Ou seja, ele é real? Sim Mito da caverna e da filosofia Talcott Parsons é um sociólogo Hedonismo Estudos filosóficos E Anne Frank Sei lá, uma alusão literária? Então Tudo aqui é legitimado O repertório é pertinente e tem uso produtivo? Vamos voltar lá na redação pra ver Então A gente tem O mito da caverna Que fala que as pessoas Se recusavam a observar a verdade Em virtude do medo de sair de sua zona de conforto Aqui, meu bem Você precisa Eu vou usar uma outra cor Eu vou usar a cor de rosa, tá? Você precisa Na problematização Explicar o que isso tem a ver Na questão do tabagismo O que que acontece? As pessoas dizem Que o tabagismo Não é um problema atual Por quê? Pra assumir que o tabagismo É um problema atual A gente precisa lidar com ele Então essa é a zona de conforto Em que todo mundo está É a zona de conforto Do silêncio Então Eu consigo perceber Que esse repertório Tem a ver com o tema Mas Você precisaria Na problematização Explicar melhor Então Fora da alusão A realidade brasileira Caracteriza-se com a mesma problemática No que diz respeito Ao tabagismo Que persiste De forma silenciada Aí eu já estaria Tornando mais produtiva Essa alusão Percebe? Assim como na caverna O lado externo A realidade Também era silenciada Pelas pessoas Que estavam lá dentro Porque elas tinham medo De conhecer essa realidade Tá? Então Esse repertório aqui Ele não está Tão produtivo Quanto ele deveria estar Tá? Então Vamos melhorar isso Vamos ver o próximo O próximo diz A família É uma máquina Que produz Personalidades Humanas Por essa ótica O tabagismo Entre jovens Apresenta-se como pensamento Passado de geração Em geração Então a resposta é sim Esse repertório É produtivo Por quê? Você falou Que foi passado De geração Em geração Depois de falar Sobre a família Construir Personalidades Humanas Luma Mas a argumentação Podia ser mais consistente Sim Só que a competência 2 Não vai avaliar A argumentação A partir do repertório Vai avaliar A produtividade Se esse repertório Não foi só jogado Então esse repertório Tá produtivo Nível 5 Tá? Ele tá pertinente Ele tá produtivo Vamos ver o próximo De acordo com o hedonismo Filosofia grega O prazer é o bem supremo Da vida humana Nessa perspectiva A busca por prazeres Instantâneos É justificada Como sentido da vida moral No entanto Essa busca Se eu tô falando Essa busca Eu tô retomando O meu repertório Isso demonstra Que ele é produtivo Então o último repertório Chegou ao nível 5 também Quer dizer O último não O penúltimo E o último repertório Da redação Essa aqui ó Que maravilha É ninguém precisar Esperar um único momento Pra melhorar o mundo Esse repertório É um repertório De fechamento Ele não é pertinente Porque ele não fala Nada sobre cigarro Ou sobre jovens Ele não é produtivo Porque ele tá no fechamento Então a gente tem Dois repertórios Nesse nível E dois repertórios No nível 5 Como que a competência 2 É corrigida? Não é em termos de quantidade? O Enem não olha pro repertório Em termos de quantidade Ele olha pro repertório Em termos de qualidade Então de acordo com o manual do Inep Um repertório que cumpre esse critério Já é o bastante Pra definir o nível Da redação nessa competência Então na competência De número 2 A gente tem Dois repertórios No nível 3 Dois no nível 5 O que vai contar É o maior nível Independentemente da quantidade E eu acho que o melhor repertório Ali de todos Foi o hedonismo Tipo Nossa Ele foi muito produtivo Ele encaixou perfeitamente Então na competência De número 2 Nota máxima Tá? Vamos a competência 3 Eu criei um fluxograma também Gente Esse fluxograma Ele foi criado Com base nas regras De correção Não no que eu acho Da correção Tá? Então vamos lá A abordagem do tema Está completa? Sim Está com direção? Sim Então fala o tema inteiro Combate ao tabagismo Desafios no combate Ao tabagismo Entre jovens Está com direção? Está falando coisa com coisa? Ou não está falando nada com nada? Sim Está falando coisa com coisa Tem contradição grave? Não Ele não falou uma hora Que o tabagismo Não era um problema E depois que ele era Então não É possível identificar Um projeto de texto? Sim As informações estão organizadas O projeto de texto É estratégico Aqui a gente começa A questionar Por quê? Eu percebo que A escolha Desse argumento aqui Do primeiro argumento É uma escolha Que não foi tão bem selecionada Porque ele não conseguiu Desenvolver E a ordem Das informações A ordem Dos argumentos Eu não sei também Porque o ideal É que ele pensasse Qual que é o argumento Mais forte? O argumento mais forte É o segundo Sem sombra de dúvidas É o hedonismo É a busca por Prazeres instantâneos Então Esse argumento Tinha que estar antes Ou seja O projeto de texto É estratégico? Não Ele tem poucas falhas? Sim Não são muitas falhas A gente tem ali A escolha de um dos argumentos Que poderia ter sido feito melhor Mas principalmente A ordem dos argumentos Poderia ter pensado De forma melhor Há desenvolvimento De maior parte Das informações Fatos e opiniões Sim A única coisa Que não é desenvolvida Plenamente É o argumento 1 Ó Faltou consistência Significa que Esse argumento Poderia ter sido Melhor desenvolvido Então a nota dele Na competência 3 É o nível 4 Que é a nota de 160 Foi um inferno Fazer esse fluxograma Gente Vocês não estão ligados Do trampo Que isso deu Aqui 200 Aqui 160 Competência 4 Vai analisar os conectivos Vamos marcar os conectivos Nessa redação Eu vou marcar de Roxo Pegar um roxinho aqui Tá? Então vamos lá Fora da alusão Nesse contexto Em primeiro plano E sim Você pode usar Em primeiro plano Luma Eu ouvi dizer Que não pode usar Em primeiro plano Porque o segundo parágrafo Não é o primeiro Mas é o primeiro argumento Por isso que é Em primeiro plano Depois De acordo com Por essa ótica Também De acordo com Ó Não é bom repetir Tá meu anjo Aqui você poderia usar Segundo fulano Não é bom repetir No entanto Assim Portanto Tais ações Não é conectivo Mas é elemento coesivo Em suma Então vamos lá Esses são os conectivos Que eu marquei Os elementos coesivos Em geral São muitos mais Tá? Mas o Enem Valoriza A coesão Por meio Do que ele chama De operadores argumentativos Que a gente chama também De conectivos e conectores Então vamos ao guia De autocorreção Da competência 4 Há elementos coesivos? Sim Todos esses Em roxinho Fora os Que eu nem marquei Sim Há inadequações Dos elementos coesivos? Não Nenhum elemento coesivo Foi usado De forma inadequada O que que seria? Ah Eu coloquei em suma Quando tinha que ser porém Eu coloquei assim Quando tinha que ser Mas Não teve nenhum erro De uso de conectivos Há pelo menos Dois operadores argumentativos Interparágrafo? Sim A gente tem o também Que liga um parágrafo No outro E a gente tem o portanto Que liga um parágrafo No outro Luma Mas e o em primeiro plano? O em primeiro plano Não tá ligando um parágrafo Com o outro Ele tá ligando A primeira frase Com a informação dela Então ele faz referência Ao próximo argumento Mas Esse aqui faz referência Ao anterior E o portanto Faz referência Ao anterior também Então Sim Há pelo menos Dois operadores Argumentativos Interparágrafo Há pelo menos Um elemento coesivo De qualquer tipo Dentro de cada parágrafo? Sim Olha Tem marcações em roxo Dentro de todos os parágrafos Então a resposta é sim Há repetições? Sim Ele repetiu De acordo com Tá vendo? De acordo com Elas são raras? Sim Elas estão distantes Elas estão em parágrafos Diferentes E só repetiu uma vez Então é nível 5 É assim que a competência 4 É corrigida A gente tá dominado A partir de agora A gente não tem mais Um problema com isso Então é nota máxima Na competência 4 E agora a gente vai Para a competência De número 5 Fluxograma de autocorreção Da competência 5 Deixa eu vir pra cá A redação tem propósito De intervenção? Sim Ela é cópia integral Da propósito de redação? Não Ela desrespeita Os direitos humanos? Não Ela está ao menos Dentro do assunto? Sim Ela está dentro do tema? Sim Todos os elementos São nulos? Não Há apenas um elemento Válido? Não Há apenas dois elementos Válidos? Não Usou estrutura condicional? Tipo Se o MEC fizer isso Vai acontecer aquilo? Não Há apenas três elementos Válidos? Não Há apenas quatro elementos Válidos? Sim Nível 4 Vou explicar Aqui os elementos Válidos são Agente Modo Detalhamento E finalidade Mas a ação Ela não está concreta Você precisava dizer Que ação é essa Então a criação De ações que popularizem O efeito que os antepassados Têm Como E aí Pelo menos uma ação Ah Vai ser uma semana De conteúdos Nas escolas Junto com os pais Sabe como? Tipo Essa ação Ela precisa ser Concreta Tá? Então Na competência 5 A sua nota é 160 Tá bom? Então Sempre Predetermine uma ação Concreta Para aquilo A sua nota final É 880 Quais são As melhorias Que você vai fazer Para atingir A nota máxima Competência 1 Tomar cuidado Com pequenos detalhes Na hora de usar Os meus modelos De redação Que você não está Prestando atenção E tomar cuidado Com a precisão Das palavras Então Acometimento Não significa O que você colocou E isso é Imprecisão Vocabular Na competência 3 Escolher bem Os argumentos Escolher a ordem Dos argumentos E desenvolver Todos eles De forma Consistente Além disso Na sua proposta De intervenção Escolher Sobre qual Dos argumentos Você vai agir Da melhor forma Qual é mais interessante Tá? E na competência 5 Definir uma ação Concreta Basicamente A gente não está Longe de uma nota 1000 aqui Eu consigo perceber Que por meio Da correção Dessa sua redação Gui A gente está Traçando um caminho Em que agora A gente consegue Focar no que falta Para atingir o 1000 Então o que falta Para atingir o 1000 São esses três aspectos Dessas competências Eu sugiro que você Comece pela competência 5 Que é a competência Cujo problema Mais fácil De resolver No teu caso Depois Você parta Para a competência 3 E a competência 1 Você lá Vá lapidando A cada redação Em cada redação Perceba quais erros De gramática De gramática Você cometeu E se dedique A entender E consertá-los No mais Foi um prazer Corrigir sua redação Muito obrigada Pela oportunidade Gui De ser a sua fada Madrinha E você que está Assistindo a essa aula Agora Coloque aqui nos comentários Por favor Qual foi o maior Aprendizado Que você tirou A partir Dessa correção Eu espero Do fundo do coração Que você tenha gostado Que essa correção Tenha te ajudado É pra isso Que ela está aqui É pra isso Que ela serve É por isso Que eu corrijo Publicamente E Gui Muito obrigada Pela oportunidade De te ajudar A chegar A nota 1000 Feito Então feito